Na aventura de hoje, a bebê Gwen vai estar enchendo o saco da sua mãe. Então ela vai resolver junto com o Homem-Aranha de fazer uma coisa que não é nem um pouco legal, que é abandonar sua própria filha. Ela vai abandonar sua filha no parquinho, mas a filha dela não vai nem ligar, porque vai conhecer um novo amiguinho e vai namorar com ele. Tá curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar? Então assista o vídeo até o final. Tchau! Ah, he he! Oxi! Eu irei ser a dona do Samu! Volta com a minha ambulância! Volta com a minha! Ah! Toma! Eu não acredito que a Chicalha, Cleblum, levou embora a minha ambulância! Eu estou muito brava! Quer saber? Eu não vou mais ser médica! Eu vou ser a destruidora dessa cidade, he he! É bem isso que eu vou ser! Mas como que eu vou ser destruidora se eu sou a filha do Homem-Aranha? Ah, eu vou ser o Homem-Aranha das Trevas Elemental! Ah, sou um desgraçado! Eu vou ser o Homem-Aranha das Trevas Elemental! Pepequeno vai destruir tudo! He he! Atenção! Estou vendendo o Aranha Móvel! Vende-se Aranha Móvel por um milhão e meio de dólares! Ah, é! Vende-se Aranha Ma... Maurício! Você gostaria de comprar o Aranha Móvel? O veículo mais rápido da galera! Hoje eu vou colecionar os veículos elementais das Trevas! E, galerinha, hoje eu vou precisar da ajuda da Gwen! Eu tenho o Maurício! Ai, ai! Ai, que carro maravilhoso! Ei, alguém pode comprar o carro do Homem-Aranha? Filha? Filha, não, filha! Não, eu vou roubar o carro do papai! Eu vou roubar o do papai! Não! Papai, eu queria roubar esse carro! Eu queria roubar o carro do papai! Você não pode roubar o carro do seu pai! Eu já te avisei que o seu pai, se ele ficar descobrindo que você anda fazendo essas besteiras pela cidade, você vai ficar de castigo, filha! Ah, mamãe! Eu só quero falar no meu celular! Com licença! Alô? Hum? Tá bom! Aham? Filha, quem que você tá falando com o carro do papai? Você não tá... Não! Não, filha! Não, filha! Não! Não tem nada aí, não! Ah! Eu sou a pestinha da cidade! Eu vou falar com o seu pai, garota! Ai, quer saber? Eu acho que já passou da hora de eu abandonar essa criança! É, galera, parece que a família do Homem-Aranha não tá nas melhores épocas da vida deles, hein? Bora acompanhar essa história até o final pra gente ver se a mãe da Menina-Aranha vai acabar abandonando ela de verdade! Deixa seu joinha no canal, beleza? Se inscreve no canal Brick Games porque tem três aventurinhas super divertidas e muito incríveis todos os dias pra gente se divertir pra caramba e dar muita risada aqui! Então tamo junto e agora bora ver o que essas malucas mulheres vão fazer! Ai, ai! Não vai! Olha em cima do poste! Mamãe! Em cima do poste? Isso, filha! Desce aí já! Você vai ser executada! Eu vou... Ele colocou o dedo o quê? Ah! Ai, filha! Não sou mais uma sorteira! Isso me ajuda! Acabou minha teia, mamãe! Filha, desce já daí, filha! Por favor, não... Não arrisque sua fita, filha! Ah! 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 Toma, filha, toma! Elétrico longe! Nossa senhora! É aqui, ó! Eu vou pegar a chamada, mãe! Ela ficou! Droga, eu vou ter que dar um jeito pra essa garota! Eu vou ter que dar uma perseguição contra ela! Dá esse cara aí, seu elétrico longe! Volta aqui, garotinha! Ih! Eu não posso deixar você elétrico dar mais ninguém! Nossa senhora! Volte aqui, garota! Volte aqui! Fica logo! Ai! Volte aqui, garota! Eu já fui ganhando! Eu não sou de novo! Eu não sou de novo! Eu não sou de novo, filha! Ah! Que filha, garotinha! Sua malcriada! Ah! Agora você vai ver o que é bom pra tosse! Eu vou te levar pra Fibank! Ah não! Vamos! Ah! Vamos de cara! Ai, mamãezinha! Eu peço desculpa pela que eu fiz! Estou arrependida! Ai, ai! Eu não vou aceitar suas desculpas! Mas eu vou ligar pro seu pai! Tá aqui! Tá chamando! O garanho vai atender, né? Tá chamando! Alô, amor! Alô, amor! Tá me ouvindo? Com certeza! Calmo e operante! Eu lembrei da noite passada! Foi muito lindo! A gente derrotando o Vênus e depois indo pra nossa lua de melo! Amor, olha só! Eu vou te dizer a verdade! A nossa filha, a Gwen, bebê, ela tá muito mal criada! Ela tá destruindo toda a cidade! Pulando em postes! Eu acho... Amor! A minha reputação não pode ser manchada por essa garota! Sim! Eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou abandoná-la! Amor! Tá bom! Mas venha com a aranha móvel aqui, tá bom? Ah, ah... Então, eu tenho uma notícia pra te dizer! Ela escondiu a aranha móvel! Ah, não acredito! Ah, abandona logo essa peste! Tá, eu vou trocar ela! Tchau, um beijo! Ai, caramba, filha! Por que que eu ouvi de trocar? Eu falei que a gente vai dar um passeio no parque! Vem, filhinha! Ah, passeio... É muito... Muito elegível isso! Mas como que nós chegamos no parque, mamãe? Ah, nós vamos no parque, filha! Vamos, eu vou te levar pra brincar e fazer a minha vida! Eu vou ter que te ajudar, velho! Aqui! Pronto! É o Maurício! Olha, carilho! O Maurício! É o Maurício, olha! Entra aí, filha! Entra aí, filha! Vamos lá pro parque brincar! Ele tava no carro elemental de fogo! Incrível! É, parece que vai dar ruim! Ai, ai, chegamos! Sabe, eu quero fazer uma coisa antes do parquinho! A gente podia levar esse carro pra envelopar o teto! Ai, mas a gente tem que envelopar com material de qualidade! Ai, babai! Credo! Mas a gente pode envelopar a mamãe com material que não deixa bolha! É verdade, o material alemão! Tá, olha só, filha! Filha, pode brincar no parquinho aí, tá? Tchau, filha! Vai pro inferno! Eu nunca mais vou voltar pra te pegar! Filha, meu filhado! Ai, eu adoro ser mal! Ai, eu não acredito que eles me abandonaram! Sabe que eu sou uma peste e eles devem estar infectados pela bruxinha do Maurício 066! Quer saber? Eu vou brincar sozinha no parquinho! Ai, mas que dia incrível pra brincar no plaquinho e fazer novas amizades e arrumar a namoradinha! Ah, quem é essa moça que tá, molequinho? Que nojo! Eu achei que ia arrumar a namorada gelosa! Oi, menina! Oi, bebê Elanha! Eu sou elétrica! Não chega nem perto de mim! Eu tô vendo! Tá aparecendo o Super Shucks! Yeah! Super Shucks da favela! Ei! Oh, você tá aqui sozinho? Eu? Ah, eu tô sozinha! Me ganha de escurega! Quer escorregar? Ai, mãe! Eu quero, mas... Escorreguei! Peraí, deixa eu subir nessa de novo! Você é burra, menina! Apulha aí! Isso, vai! É branca! Ai, não sai! Nossa, escurega quase que caí em cima de você! Ai, eu adorei! Você tá sozinho? A gente poderia tomar um sorvetinho, né? Sim! Você quer namorar comigo? Quero! Ai, você não vai ter triste porque foi abandonado? Ah! É verdade! Mas agora eu encontrei você e tô feliz! Nossa! Eita, lá vem ele! Lá vem ele! Hã? E o cachorro? Eu fui abandonado! Eu fui abandonada aqui pelo meu spa! Vamos lá, então! Vamos conversar! Vamos! Eu fui abandonada e agora eu tô feliz! Eu quero que você... Você sabe lampecho aí, Beth? Me abandone! É, parece que a aventura foi incrível e no final deu tudo certo!